Então, vamos agora resolver a sétima questão de nossa lista, que é uma questão muito simples, em que a gente vai mostrar para vocês uma forma de calcular a hierarquia fluvial. Então, aqui a gente vai ter, nessa nossa forma de fazer a hierarquia fluvial, a gente vai definir como sendo rio de ordem 1 aqueles rios que estão mais amontantes, mais próximo a alguma nascente, e a partir deles a gente faz o resto da classificação. Então, esses rios aqui que não tem nenhum afluente, que estão próximo a nascente e não tem nenhum afluente, a gente vai chamar de ordem 1. Certo? Quando dois rios de ordem 1 se encontrar, a gente vai dizer que esse é um rio de ordem 2. Certo? Quando um rio de ordem 2 encontrar um rio, quando um rio encontra um rio de uma determinada ordem, encontra um rio de ordem menor do que ele, nesse caso aqui o rio de ordem 2 encontra o rio de ordem 1, ele mantém a ordem dele. Ele vai mudar de ordem quando ele encontrar um rio de mesma ordem. Então, que encontram o rio de ordem 2, que encontram um rio de ordem 2, eles vão dar origem ao rio de ordem 3. Quando o rio de ordem 3 encontrar um rio de mesma ordem, ou seja, 3 encontram outro rio de ordem 3, eles formam o rio de ordem 4. Se o rio de ordem maior encontra o rio de ordem menor, ele não muda a ordem. Nesse caso aqui acontece isso. Deu para ver? Essa aqui é uma forma de definir a certa hierarquia fluvial. A gente pode também fazer a mesma coisa aqui. Aqui é um rio de ordem 1, encontrando um rio de ordem 1. Isso aqui dá um rio de ordem 2. Aqui a gente tem um rio de ordem 1, encontrando um rio de ordem 1, deu um rio de ordem 2. Rio de ordem 1, encontrando um rio de ordem 1, deu um rio de ordem 2. Esse é 2 e esse é 2, aqui é rio de ordem 3. O 3 encontrou o rio de ordem 1, 3. 1 com 1 deu 2, o 3 encontrou esse 2, continuou 3. 1 com 1 deu 2, esse trecho aqui é 3, encontrou com 2, continuou sendo 3. 3 encontrou com 1, é 3. Agora a gente vai ver do lado de cá. 1 com 1 deu 2, 2 encontrou com 1, continuou sendo 2. 2 encontrou com 1, continuou sendo 2. Agora esse 2 encontra com 3. Esse trecho aqui é 3. 3 encontrou com 1, é 3. E foi até o exotório como sendo 3. Aqui é 1 mais 1, deu 2. Esse 2 encontrou com 1, continuou sendo 2. E o 2 encontrou com 3, é 3. Deu para ver? Então essa é uma forma de fazer uma hierarquia, definir uma hierarquia fluvial. E a gente pode então comprar hierarquias fluviais diferentes. A gente tem uma ordem de grandeza do tamanho do rio a partir dessa informação da hierarquia fluvial. E aí E aí E aí Obrigado.